Olá, bem-vindo ao Assembleia Debate. E hoje nosso programa vai falar sobre, adivinha, a mentira. Isso mesmo, é consenso. Todos nós mentimos. Mas quanto será que a mentira acaba sendo prejudicial em alguma área da nossa vida? E será que às vezes ela é mesmo necessária? Será que mentir demais pode ser sintoma de doença? E para você, quem mente mais? Nossos amigos, nossa família ou os nossos chefes? Tudo isso nós vamos debater no programa de hoje. E para essa conversa cheia de verdades, eu recebo em nosso estúdio o psiquiatra Ciro Massi. Aqui ao meu lado também está Dario Caraponalli, que é da Sociedade Brasileira de Coaching. Eu também tenho o prazer de receber Meirica Mia, que é psicóloga especialista em carreiras. E a Tatiana Leite, que também é psicóloga, mas especialista em terapia de casais. Ah, a mentira desde Adão e Eva, ela se faz presente na história da humanidade. Diga você então, já disse com todas as letras para o anfitrião da festa que aquela reunião na casa dele estava um tédio? Olha, não se sinta culpado não, tá? Ao longo da história vemos que não contar a verdade é bem mais comum do que imaginamos, isso mesmo. Mentirosos foram retratados das mais diferentes formas, seja nos filmes ou nos livros. Algumas vezes mais engraçadas, outras com um tom mais sério que nos fazem refletir sobre a importância de dizer a verdade. Olha, teve até gente que tentou ficar sem mentir. Mas será que conseguiu? É o que a gente vai ver agora na reportagem. Você já contou uma mentira? Se a resposta for não, provavelmente você pode estar mentindo. Um estudo de quase duas décadas atrás, feito pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, mostra que mentimos pelo menos 200 vezes por dia. Uma mentira a cada sete minutos. Duvida? Um jornalista alemão fez o teste. Jürgen Schmeider passou 40 dias sem faltar uma única vez com a verdade. Ele queria saber quais são os efeitos de uma vida totalmente sincera. No shopping, decidiu contar à mulher que ela parecia mais gorda enquanto provava uma peça de roupa. Dormiu sete dias no sofá. E não foi só. Apanhou porque denunciou uma traição de um amigo. Perdeu colegas por revelar quais ele achava incompetentes. Sem ninguém por perto, quase entrou em depressão. A conclusão que o jornalista chegou é que precisamos de 50 mentiras diárias para simplesmente manter a vida social. É o que retratou, em tom de humor, um filme estrelado pelo ator Jim Carrey, O Mentiroso. Na história, um garotinho de 8 anos, filho de pais separados, pede de aniversário que o pai não minta mais sobre não conseguir visitá-lo. É atendido. O resultado, claro, foi desastroso. O personagem de Carrey, um advogado, passa por apuros. Como não conseguir mentir em um julgamento em que a premissa seria apenas contar a verdade? Em uma das cenas, ele decide simular que foi espancado para escapar de uma audiência. Mas, claro, não consegue mentir. No cinema, também vimos a história inspirada na vida de um brasileiro conhecido pelas mentiras que contou. O filme Vips, protagonizado por Wagner Moura, conta a biografia de Marcelo Nascimento da Rocha. Para realizar o sonho de ser piloto de avião, Marcelo deixou a sua verdadeira identidade e assumiu personalidades distintas, incluindo ser o filho do dono de uma conhecida companhia aérea. Uma de suas vítimas foi um famoso apresentador de TV, que o entrevistou ao vivo, sem perceber que se tratava de um farsante. Eu queria que vocês conhecessem o Henrique Constantino. Nós estamos com 10 aeronaves, todas, são Boeing 737-700, e estamos recebendo mais de 4 até o final do ano. Parabéns, Henrique. No Brasil, Macunaíma, de Mário de Andrade, nem fez questão de se fingir de herói. Covarde como só ele, sem nenhum caráter, Macunaíma mentiu o tempo inteiro para se safar de qualquer problema. Dizer a verdade, aliás, lhe dava preguiça. Macunaíma! Macunaíma! O que foi? O mentiroso mais conhecido do mundo da ficção foi sem dúvida Pinóquio, o boneco de madeira criado pelo escritor italiano Carlo Collodi. Numa tentativa de educá-lo, a fada madrinha de Pinóquio fez com que cada vez que ele mentisse, o nariz crescesse. O boneco acabou desistindo da sua vida de mentiras, pela boa e simples razão de que a verdade lhe trazia muito mais vantagens do que a mentira. Uau! 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 Olha, eu tinha que seguir o script aqui do roteiro, mas eu vou até pedir licença aqui para a Mônica, nossa diretora, eu não vou seguir não, porque eu tenho que cair já para o lado direito aqui do meu time, que é o Ciro, que fez umas caretas terríveis aqui, na hora que estava falando, que a gente mente por dia, 200 vezes. Você torceu o nariz. Ah, torci, que nem o Pinóquio. Por que? Rapaz, mas por que? Olha só, eu não acredito, a gente precisa definir primeiro o que é mentira, né? Vamos lá. É a primeira coisa, se a gente não definir o que é mentira, nós vamos estar perdidos. Então assim, a mentira, ela pode ser uma questão, como a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de começar, uma questão de adaptação social. Então não é que eu minto, eu não digo toda a verdade, né? E não tenho por que dizer toda a verdade. Por exemplo, não. Não, eu estou diante de uma mulher, eu estou bonita, eu vou falar, não, você está horrorosa. Primeiro que isso é subjetivo. Segundo que eu vou ser morto, né? Então, não, está ótimo, está tudo legal, né? Isso é uma mentira. Então, é uma distorção de uma verdade proposital. Qual é a característica da chamada mitomania, que é a mentira patológica? O mitomano, o indivíduo que tem uma mentira patológica, ele é prisioneiro daquele universo. Ele, por mais que ele tente, ele não consegue sair daquilo com seus próprios recursos. Ele é uma, vamos chamar assim, é uma loucura. Não é descrito como uma doença mental, né? Não entra nas categorias. Mas, é classicamente, todos os profissionais atendem e percebem isso, a mentomania. Agora, existem os profissionais que tentam, que têm que distorcer um pouco a verdade. Estou adorando essa distorção da verdade. É, uma distorção da verdade. É, porque a verdade, a gente fala assim, não é preto no branco. O mundo não é preto no branco, o mundo é cinza. O mundo é cinza, né? E a percepção de cada um é diferente. Claro. O que pra você pode ser uma verdade, por exemplo, a moça que perguntou se está bonita ou não. Aí, pra você, você diz assim, ah, tá bom, não é que tá ruim, mas também não está maravilhoso. Talvez porque a gente pensa, né? E é subjetivo? É subjetivo. Então, é muito complicado a gente dizer assim, que mentiu. Isso. A pessoa pode não estar ruim, mas também pode estar boa, está mais ou menos. Então, tá mais ou menos pra lá também. Então, por que a gente não fala que tá mais ou menos? Não é? Não. Não. Não é legal. Não, não é legal. Porque assim, a gente, pra se comunicar, a gente tem necessidade de coisas mais objetivas. Sim, não. Mais ou menos, ele requer discurso, ele requer explicação, ele requer tempo. E, às vezes, você não tem esse tempo. Você não tem esse tempo. Então, é sim ou não. A vida não é preto no branco. Só tem só chegar numa pessoa e falar assim, oi, bom dia, tudo bem? Mais ou menos. Aí, ela vai discorrer. Sobre isso, oi, bom dia, tudo bem. Vamos pro assunto agora, ó. Você vai falar, chato, é aquele indivíduo que você pergunta, como é que você tá? Ele começa a contar. Isso. Né? Porque, assim, a expectativa é que faz, não, tudo bem, pronto, acabou. Já cumprimos o ritual social. Mas aí você torceu. Eu vou voltar aqui e te cutucar. Você torceu o nariz, porque ali na matéria a gente diz, o Galassini fala que nós mentimos 200 vezes por dia. E eu não concordo. Por quê? Porque essas mentiras não são mentiras. Ah, então esses ajustes sociais. São ajustes sociais que a gente faz. Isso não pode ser categorizado como mentira. É uma mentira. É uma mentira aquilo ali que a gente... Dizer que uma adaptação social é uma mentira, é uma mentira. É uma mentira. Não, não é. Porque isso é um estágio entre o preto e o branco, né? Entre o nada e o tudo, tem toda uma constelação que a gente não tem tempo de entrar nisso. Concordo. Eu concordo com o Ciro porque a mentira, ela é uma criação que é um paralelo à realidade. Então é como se fosse uma coisa que não existe. Então em termos de interpretação da realidade, isso depende muito dos nossos sentidos, que é a visão e a sua história. Então cada um vai interpretar um filme de uma forma diferente, uma situação de uma forma diferente e ela não está mentindo dentro daquele universo dela. A mentira, por exemplo, é quando você passou por uma situação, fui para o trabalho, cheguei tal hora em casa, mas eu menti dizendo que eu cheguei em um outro horário. Aí sim você pode dizer que mentiu. Que mentiu. Porque você chegou às sete, na verdade, mas você falou que chegou às dez. Então você tem uma realidade, um dado objetivo e você cria uma segunda realidade e aí você se baseia nessa segunda realidade. Aí eu vou para o lado de cá, que a Meire entrou nesse nicho aí de trabalho, eu imagino que ela esteja falando, mas a gente pode falar essa mentira do horário em várias situações do nosso dia a dia, para o marido, para a esposa, para a esposa principalmente, né? A mulher ouve mentira até do ano. Eu já chego aí em você, Tati. Eu acho isso preconceituoso, sabe? Eu já vou discordar aqui de cara, né? Por quê? Quem diz? A mulher, historicamente, é a grande mentirosa. Tem música que diz isso, né? Você ainda não tem a idade do mentir. Porque a mulher é a grande manipuladora por uma necessidade social, por uma necessidade de sobrevivência, por um imperativo de... Olha, estão torcendo aqui, estão me aplaudindo. Obrigado. A galera do estúdio está adorando. Estão adorando. Só tem homem. Lembra dessa música? Você, da mentira? Tem uma música aí bem antiga. Eu lembro só daquela pega da mentira. Lembra dessa daí? Eu já sou mais antigo. Estou pegando a moçadinha. Jurei mentiras. É verdade. Mas a capacidade de mentir sempre foi uma capacidade da mulher porque ela, por uma questão evolutiva, necessitava manipular o seu ambiente. Ela estava à mercê do homem que era fisicamente mais forte. E se ela não conseguisse, com a sua lábia, com toda a sua sabedoria social, né, domar o troglodita, ela estaria em maus lençóis. A nossa força é outra, então, né? A força é outra. Com ele em todos os aspectos. Agora, é verdade. É isso. Mas aí eu vou perguntar para o nosso coaching aqui, que é o presidente nessa área. Mulheres, então, a gente treina vocês. Então, vocês são nada para a gente, né? Porque a gente janta vocês rapidinho. Não é ruim para mentir, viu? É, come, 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 come a carninha e gospe os ossinhos. Imagina! Não tem jeito. Corporativamente, a gente não tem esse tipo de diferença. Não tem gênero? Não, não tem. Graças a Deus, né? A gente não trabalha com essa ótica. Corporativamente, uma das coisas que nós, coach, avaliamos muito no dia a dia das pessoas são as autossabotagens. São as mentiras que nós contamos para nós mesmos. Então, são... Não, ninguém faz isso. Normalmente, as pessoas acabam fazendo isso de forma constante. Então, isso é um contraponto até mesmo, é até paradoxo, porque grandes estudiosos dizem que para a gente poder ser quanticamente evoluído, nós deveríamos projetar os nossos desejos e vontades para o futuro como se a gente já tivesse aquilo. Isso é mentira. Mas isso pode ser patológico até os detalhes do mundo. Mas... Neurolinguística, na verdade, né? Tirando isso. Lá na frente falar, estarei casada, estarei nos Estados Unidos, ganhando salário de... Exato. E aí, tirando a parte patológica, a gente não lida com esse tipo de coisas, o que a gente trabalha como... o que é ilusão e o que é realidade? Dá um exemplo. Para nós, a diferença entre ilusão e a realidade é a pessoa que tem um plano e ação definido. Então, a pessoa que só sonha, sonha e não tem um plano e ação definido, passa a ser alguém que vive de ilusões. Tipo, eu quero ser modelo internacional. Agora, o que nós como coach fazemos? Qual é o seu plano? Qual é a sua ação? E essas ações, esse plano tem que ter algumas características. Como, por exemplo, ele tem que ser atingível e mensurável. Então, sei lá, agora a gente pode chegar à conclusão de por que a gente conta várias mentiras para nós mesmos na passagem de ano, que a gente não consegue cumprir. Porque é simplesmente um desejo. Não existe um plano de ação, não existe algo definido como um marco a ser atingido. Eu vou emagrecer, mas quantos quilos? De quanto em quanto tempo? Qual é a ser a métrica? Como eu vou conseguir isso? Tem que... Dinástica? Isso é muito chato. É legal só jogar essa frase no ar. E esse contraponto, a gente trabalha muito empresarialmente falando. Como é que as pessoas, os empresários, às vezes executivos ou funcionários, acabam não conseguindo conseguir objetivos e metas, porque às vezes é só o sonho em uma reunião, não sai plano, não sai ação. É muita fala e pouca ação, né? Exato. Muita reunião, reunião, reunião. No mundo corporativo, normalmente as mentiras, elas são muito mais voltadas para faltas. Então, quando você vai faltar, tem gente que inventa uma dor de barriga. Tá ruim, tá doente. Tem gente que inventa que morreu o avô, mata o avô lá não sei quantas vezes. Então, ou no currículo, para você criar uma imagem mais atraente, para passar na avaliação. Então, eu acho que ele tem um cenário muito específico nessa questão da mentira e é muito ligada à imagem profissional que a pessoa gostaria de ser, que é isso que ele está falando. Aliás, que as redes sociais são um ótimo combustível para isso, né? Exato, que eu sou perfeito. Essa vida bela, essa vida sensacional. Verdade. Eu estou sempre rodeada de amigos lindos, eu estou sempre feliz, eu estou sempre... É uma fantasia. É. Mas é boa? Não, 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 não. Ainda mais que você tem um monte de like. Não, não, não. Assim, bom. Você não tem noção como isso é bom. Tudo bem, mas assim, a fantasia, isso é importante, a fantasia, completando a linguagem do coach, a fantasia, ela tem um custo muito alto, porque ela é muito fácil de ser montada, mas o custo que eu tenho de voltar para a realidade, de cair na real, é muito grande. Não, você não vai conseguir manter uma fantasia. É, não aguenta. Você não vai aguentar manter. E a hora que você volta, vai. Vou cortar ele aqui, rapidamente, porque eu vou passar para a Tati e eu vou começar com a seguinte frase com você. Você promete ser fiel na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Prometo. Isso está lá no altar, na frente do padre, na teoria, na frente de Deus. Você é como terapeuta de casal. É verdadeiro? Essa frase é verdadeira ali na hora? Você acha que não tem que ser trocada essa frase? Ou te retirada? É que naquela hora era verdade, Silvia. Vou fazer o meu melhor. Eu gostei disso. Naquela hora era verdade. Eu gostei disso. I do my best, né? Como é que se lida isso dentro de relação? Dentro de relação. Então, acho que é importante falar, na mentira, nos relacionamentos, que o relacionamento primeiro é baseado na confiança. Então, acho que é o primeiro de tudo. Na alegria, na tristeza. Acho que é essa coisa mesmo. Tem que ter uns acordos, né? Então, nós estamos juntos e vamos respeitar. Porque a confiança, ela traz a tranquilidade, a espontaneidade, né? A estabilidade. A estabilidade. Então, quando não tem a confiança, entra nesse campo aí que nós estamos falando hoje da mentira. Em relacionamentos, a gente vai também pra infidelidade, pras traições. Chega em dias reais de fato. Em dias reais de fato. Sai um pouquinho da fantasia, né? Exato. Pra ficar uma coisa mais real, né? Diga, diga, Silvia. Não, não. É só complementando. E concordando, assim, uma coisa é o desejo. Uma coisa é a fantasia de ter outra pessoa. Outra coisa é concretizar. O que eu posso... Parece que a gente diz assim, quando tá casando, né? Olha, eu me comprometo a nunca desejar outro homem ou outra mulher. Isso é uma mentira. O desejo vai acontecer. Mas eu, por minha livre e espontânea vontade aí sim, vou dizer, mas eu não vou ceder a isso. Eu não vou... É, vai sublimar, né? É, eu vou abrir mão disso porque eu quero alguma coisa maior pra mim. Sim. Porque, assim, é inerente a biologia... Não, é inerente a biologia humana o desejo da multiplicidade, né? É inerente. Agora, eu vou falar não, mas... É uma escolha, né? É uma escolha que você faz. 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 Então, vamos esquentar mais um pouquinho esse papo? Eu tenho algumas telas que a gente vai passar ao longo do programa. Algumas telas... Ah, isso daí, na verdade, foi uma pesquisa que a superinteressante fez, com mais de 10 mil pessoas e chegou a algumas conclusões. Dá uma olhada aqui no telão. Vamos ver qual é a nossa primeira tela. Seu namorado ou namorada quer sair, mas você não. Você inventa uma desculpa? 60% quase disse sim. Volto pra Tatiana aqui em relacionamento. 60% quase disse sim. Tipo, ai, é que eu preciso estudar. A minha mãe pediu pra eu ficar em casa hoje. Tudo isso é mentira. É, assim, nos relacionamentos... A gente não fala, não, não quero. Porque, às vezes, você não tá muito afim, mas você não quer entrar num conflito, você não quer entrar numa discussão, você não quer justificar os seus motivos. E, às vezes, são motivos pessoais e, naquele momento, você não tá disposta a compartilhar. Então, eu acho que, talvez, a pesquisa pode... As pessoas pensam... 10 mil pessoas, 60% de... Nesse sentido, mas pra evitar conflito e discussão. Eu acho que a grande parte vai pra esse lado. É pra esse lado. Mas, aí, a minha pergunta que vem além... Tudo bem? Eu sempre tá permissiva, assim, é assim... Na verdade, eu tô... Eu me sinto me anulando, eu não dizendo a verdade. Pra eu te agradar. Sim. Assim, tudo bem, eu não fui, eu não saí. Eu não saí, eu não quero sair, mas se eu falar eu não quero... Ele vai falar, poxa, a Silvia não faz nunca o que eu gosto, acho que ela não gosta do que eu faço. A mentira é uma espécie de uma ferramenta social. Normalmente, ela é utilizada pra duas ocasiões. Ou pra você fugir de uma punição, que é esse caso, de ficar discutindo relação. Ou pra você conseguir aquilo que você deseja, que é o caso, por exemplo, quando você manipula um currículo, coloca uma informação lá que não é verdade, um curso que você não fez, pra você almejar aquele cargo. Agora, o problema é a mentira contada muitas vezes. Aí, sim, nesse caso, é uma falta de assertividade. Porque toda hora acontecer do cara convidar você, você nunca querer, sempre mentir, sempre inventar uma desculpa, isso é desgastante pra pessoa que inventa essa desculpa, porque ela nunca vai ter respeitado as suas vontades. Não é? É, não, não, concordo. Desculpa, pode falar. Não, tudo bem. E assim, ser assertivo nesse momento é bacana. O que é ser assertivo? É você dizer diretamente pra pessoa. E isso é possível ser feito quando você dá uma treina. Eu sempre falo assim, gente, treina, você quer falar alguma coisa? Vamos supor, você não gosta de ir na casa da mãe, do cara. Porque você não se dá bem, não se sente à vontade, a pessoa, sei lá, fica te cutucando o tempo todo, você não se sente à vontade. Em algum momento, você vai chamar a pessoa e falar assim, olha, sabe o que que é? Eu não me sinto muito bem lá, acontecem algumas coisas e tal, mas eu não queria que isso tomasse uma proporção maior, é por isso que eu não te falei até hoje. Em algum momento, você falar a verdade é um alívio. É um alívio. Porque você coloca a sua vontade, você se põe ali. É isso que eu acho, você não se nega, você não se une. Isso, agora mentir demais é péssimo. E a gente aprende a mentir desde pequeno. Desde pequeno. Então os pais ensinam os filhos. Desde pequeno. Ensinam os filhos assim, filho, a criança abre aquele presente e é uma roupa que ela odiou, porque ela queria um brinquedo. Aí fala assim, não, fala lá que você gostou, fala lá pra tia que você amou aquele brinquedo, faz uma cara bem de feliz e fala que você gostou, tá? Tudo bem, a criança vai entendendo como se usa essa ferramenta. Às vezes ela rouba alguma coisinha do amiguinho, por medo da punição ela mente. E aí se a família mente demais, usa muito esse artifício, a criança vai entendendo que isso é normal. Isso é normal, é o espelho, né? E aí tem crianças realmente que vão mentir mais e tem crianças que vão se espaldar mais na verdade. Isso vai muito também da conduta dos pais. Vocês mentem muito aqui? Ah, eu mento pouco. Você mente pouco? Você mente? Porque eu posso... Não, não, eu me sinto absolutamente verdadeiro porque eu não acredito no preto e no branco. Eu acredito no cinza, por exemplo. Eu tô mentindo. Ajuste social. Ajuste social. Ajuste social. Ajuste social. Ajuste social, você também. Eu acho que tem uma adequação. Quem aqui já tocou o telefone e falou, fala que eu não tô. A maior mentira é dizer que nunca mentiu. É verdade. Quem já tocou o telefone aqui e falou, fala que eu não tô. Fala que eu não... Quem já fez isso aqui? Para quem não tá. Então, mas é uma adaptação. Então, por exemplo, a criança que fala que a roupa, né? Olha, você fala pra tua tia que você gostou da tua roupa. Isso, vamos pegar esse exemplo aqui. Então, esse exemplo, né? Ela, na verdade, ela tem que aprender, tem que aprender a distorcer a verdade por uma questão de sobrevivência. Porque nós não vivemos isolados. Nós não vivemos isolados. Como que vai chatear a tia? Claro. Quem mente menos, então, é mais bem-sucedido? Ah, eu acho que ela sofre menos. Eu queria fazer um parágrafo. Sofre menos, não é que é mais bem-sucedido. Porque, às vezes, a pessoa toma vários tocos na cabeça, né? Claro. E, dependendo da forma como ela fala, a verdade é muito grosseiro demais. Por exemplo, você tá numa festa... Eu já passei por isso várias vezes. Não é? Você tá lá no jantar, na casa da sua tia, a sua tia fez uma remesa que não tava boa, mas ela fez com tanto carinho. Pois é. Aí, ela fica olhando pra tua cara, você tá lá provando, tá ruim. Tá péssimo. Aí, o que que você vai falar? Ai, tia, tá horrível o que você fez. Come mais, então. A sinceridade... Nós não possamos confundir mentira, mentira ou verdade, com uma questão chamada sinceridade. Eu acho que você ser sincero com você... Com a gente, beleza. Então, primeiro ponto, pegando esse exemplo, esse gancho do casal que mentia, olha, eu não tô afim de sair com você, não sei o que... Olha, a primeira coisa, se você entrar em contato, né, realmente com você, se você se trabalhar... Fala o seguinte, olha, eu sou uma pessoa introvertida, né? Existe o introvertido e o extrovertido, não tem nada a ver com timidez. Tá bom. O introvertido, ele gosta menos de estímulos. E, às vezes, ele se aproxima de uma pessoa extrovertida. E essa pessoa precisa de estímulos, ela quer pessoas, ela energiza com pessoas. Como a nossa sociedade, né, privilegia o extrovertido, o introvertido se sente inadequado. E, na verdade, ele precisa falar, não, eu sou introvertido, cara. Vamos negociar. Então, a palavra-chave é essa, vamos negociar. Então, olha, agora nós vamos fazer isso, agora nós vamos fazer aquilo, uma hora a gente vai, uma hora a gente não vai, né? Precisando menos, quer dizer, podendo ser mais transparente. Isso, esse é o ideal. A transparência, a transparência é que se aproxima mais da verdade. Silvia, eu acho que esse é o modelo ideal dos relacionamentos e é o que nós buscamos para ser felizes, para sermos felizes, né? Que a gente consiga ser o que nós somos, aceitar as diferenças, tal, sem ficar usando esse artifício da mentira o tempo todo. Ou dessa adaptação o tempo todo. Mas acho que a Tatiana tem uma boa experiência com isso. É, e sem contar que a gente também quer a aprovação do outro, né? Isso. Principalmente nos relacionamentos. Ninguém quer estar com o outro. Ninguém quer o chato. Exatamente, nós queremos ser aprovados. Então, talvez, naquele momento, é mais adequado para a mulher que ela está gorda. Por isso que o marido não fala para a mulher que ela está feia. Então, é mais adequado para aquela situação. Então, acho que tem que levar o contexto em consideração, né? Que a gente também tem que colocar tudo dentro. Você tem alguma história curiosa aí de casal que você tem apego e está tão fora da realidade? De falar, aquele ali é um mentiroso compulsivo. Ou aquela é uma mentirosa. A gente está falando de traição, tarará, de casal, mas eu não chego nem à traição sexual. Às vezes, a mulher é uma compradora compulsiva. E ela está gastando como louca no cartão de crédito e está dizendo que são outras coisas, né? Tira a etiqueta da roupa para o marido não ver que a roupa é nova lá no... Depois só vê a fatura do cartão. Guarda o sapato no porta-mala do carro. Vai subindo aos poucos. Olha como é que ela sabe. Eu estou achando que mulher realmente a gente tem o dom. Claro! Eu estou achando que a gente realmente tem o dom. Mas também tem homens que mentem, né? Vão jogar futebol e deixam sempre as coisas guardadas. Estou no trabalho e estou preso no trânsito. Estou saindo, mas está... Estou lá tomando um chope com os amigos. Imagina uma adaptação. Se a mulher não entende... Eu gosto de jogar futebol. Não, não. Não pode jogar futebol. Você tem que trabalhar e vir para casa. E o cara vai ficar bom. Estou no trabalho, então. Se você quer ouvir que eu estou no trabalho, estou no trabalho. É isso. Você entendeu? Eu falo que você quer ouvir, então. Ele não vai deixar de ter um prazer na vida dele, uma coisa que ele ama fazer, porque o outro não aceita. Ele é obrigado a inventar essa situação. Vamos pensar assim, que é uma adaptação, está dentro de um contexto, naquele relacionamento, mas nem sempre é a melhor solução. Sim, eu concordo. Nem sempre aquilo é mais adequado. Se achou ali, mas isso significa que isso possa dar certo. Porque aí a pessoa pode ficar ressentida, pode se sentir desrespeitada, pode se sentir traída. E isso pode até causar aquele certo distanciamento, até que vai indo, com o tempo, chegar em uma ruptura, porque vai cair em uma... O Brasil está querendo falar... É, corporativamente, como isso afeta, né? A gente está falando no lar, nos relacionamentos, né? Corporativamente, isso é afetado? Sim ou não? É óbvio que sim. Fico pensando se você pegar esse marido que mente compulsivamente para a mulher sobre traições, se ele não leva essa mesma técnica para o trabalho. O que acaba acontecendo no dia a dia das empresas, são vários reflexos disso que a gente tem. Da nossa vida. Da nossa vida cotidiana. Até mesmo da infância, como vocês falaram. Então, o que acaba acontecendo? O chefe acaba fazendo o papel inconscientemente de pai. Então, o funcionário acaba sendo, dependendo das lideranças, como os líderes lidam com seus liderados, se ele é uma pessoa muito cerceadora, punitiva, é óbvio que ele vai conseguir da equipe dele mentiras. Porque eles têm medo de serem punidos. Sim, sim. Então, aí a empresa, a corporação, os departamentos, podem entrar em questões bastante complicadas em termos de resultados, porque tem ali um chefe cerceador, o líder, e não estamos falando das pessoas patológicas, que aí é outra... Vamos entrar nisso. Mas, levando pessoas normais, funcionais, depois o doutor pode explicar, mas pessoas funcionalmente normais, pode sim estar mentindo em função das próprias questões. Aí eu fico pensando aqui, será que tem uma profissão que mais mente? Será que tem uma posição que mais mente? Mas, infelizmente, nosso tempo acabou, o programa vai ficando por aqui, eu agradeço a presença de todos vocês. Ah, mentira! Mentira! A gente vai para um rápido intervalo, volta já já. Não sai daí, hein? Não sai daí! Estamos de volta, é verdade, não é mentira, com o programa Assembleia Debate, que hoje fala sobre mentira. E aqui comigo estão o psiquiatra Ciro Marci, Darío Caraponalli, que é da Sociedade Brasileira de Coaching, Meire Camia, que é psicóloga especialista em carreiras, e a Tatiana Leite, que também é psicóloga, só que ela é especialista em terapia de casais. E aí eu já vou entrar já logo numa segunda tela que a gente tem aqui, para continuar esquentando o nosso programa. Vamos dar uma olhada aqui no telão, o que que vem agora para... Seu irmão ou irmã foi traído pelo cônjuge no passado, e você ficou sabendo. Mas hoje eles vivem felizes. Você omite a traição? 74% quase. Eu omito. Sim, para quem vai falar, né? Eu omito. Eu estou esperando um resultado, se eu quero falar nessa. Isso não é uma mentira, Silvia. Não é uma mentira. Porque ninguém me perguntou. É uma omissão mesmo. Isso é uma omissão? Isso não é mentira? Não é uma mentira. Como eu falei, a mentira é uma criação de uma segunda realidade. Isso não é uma criação de uma segunda realidade? Você simplesmente sabe se sente falar. Que é um direito seu. É, mas fala, não, você está vendo? Não, é mentira. Aí sim, aí é mentira. E meu irmão é um bom marido. É, tá mentindo. Se alguém perguntar, aí sim. Agora tem a mentira, a mentira, os médicos aprendem isso muito cedo, a mentira caridosa. O que é a mentira caridosa? A mentira caridosa é você manipula a verdade porque você confia no futuro. Você pensa na consequência da verdade e na consequência da mentira. Dá um exemplo. Não existe um valor absoluto na mentira e na verdade. 100%. Existe um valor muito grande, enquanto eu estou me enganando, enquanto eu estou prisioneiro daquilo e nas consequências daquilo que eu vou falar. Então, às vezes, por exemplo, um médico pega um caso que aparentemente não tem cura. Eu tenho jeito, doutor? Olha, as suas chances são pequenas, mas nós vamos lutar até o fim. E quantas vezes eu não vi pacientes que eu olhei e falei, não vou conseguir, não tem jeito. E saiu. Então você não tem o direito de dizer a verdade. Você não tem o direito porque o futuro é em aberto. A esperança... Essa é uma mentira caridosa. Ah, sim. A esperança é a última que move. Você não tem o direito de cortar a esperança daquela pessoa. Que daí eu caio aqui pro Dario, assim, eu não tenho jeito, eu quero ser modelo. Fala assim, eu quero ser Gisele Bint, eu estou com 44 anos, bem fora de forma. Aí você olha pra ele e você vai fazer a mentira caridosa, claro, né? Não pode, você pode ser, não pode ser um Gisele Bint, mas você pode ser uma modelo dentro das suas possibilidades. Dentro da minha idade, dentro do meu tamanho, dentro... Ah, entendi. Ele vai trazer a realidade. Trazer a realidade. Você vai fazer você enxergar as suas limitações e vantagens competitivas e fazer que você trace um plano pra você tirar o melhor de você praquilo que você tem habilidades. Antes do intervalo eu tinha perguntado aqui, falado, será que tem uma profissão, uma posição que seja mais mentirosa que a outra? Ou que a gente seja obrigado, vai, sei lá eu, a mentir mais? Aí aqui no intervalo a gente levantou algumas, né? E eu falei assim, gente, desculpa, por favor, tá? Mas cabeleireiro, às vezes a gente chega e fala, ai, você sabe fazer aquele corte da fulana de tal, sei, você sai de lá parecendo um iglu. É terrível, é terrível, é terrível. E você paga. Mas aí vocês lembraram de uma outra, que é vendedor. Você tá acostumada a gerenciar, a falar de carreiras aí, essa... Vendedor é mentiroso? Não, eu sempre falei pra você, eu acho que é muito da pessoa. Porque o que é o ideal? O ideal é a realidade. Quanto mais a pessoa consegue lidar com a realidade, melhor pra ela, porque mais autêntica ela vai ser, mais transparente, mais tranquila. Ela vai usar artifícios como a mentira quando ela não está segura da realidade. Então vamos supor, isso cabe em qualquer situação. Vamos supor, se eu quero vender a minha imagem, porque eu também amo à venda, quando você tá querendo, você tá paquerando uma pessoa, o que você quer ser pra ela? Você quer ser tudo que a outra pessoa desejaria. Então você cria, às vezes, um personagem, mas como o Ciro falou, é complicado. Porque pra manter aquele personagem lá, é complicado. Você se humeta, não, imagina, tudo totalmente aberto. Isso, você entendeu? Tudo mentira. Tudo aberto. Agora, no vendedor, a mesma coisa. Quer dizer, tem vendedores que vão fazer o quê? Eles vão trazer pra você os benefícios daquele produto. Ele não vai ficar falando da parte ruim do produto. Ele vai enfatizar a parte positiva daquele. Ele não está mentindo, ele só simplesmente está mostrando melhor os benefícios que a pessoa vai ter com aquele produto. Isso não é uma mentira. Isso não é uma mentira. Não é uma mentira, porque ele está enfatizando. Você sabe que... Ele tá tirando o lado ruim do produto, falando desse cara super econômico. A minha família... Eu não sei se você sabe, mas a minha família é toda de ilusionista. Meus pais eram ilusionistas. Eu sou ilusionista, mágica mesmo. Mágica. É mesmo. Profissional. David Copperfield. Isso. Foi a melhor mágica da América Latina. E usou isso nas palestras pra ilustrar os conteúdos das palestras motivacionais. Agora, o que a ilusão faz? Porque a mágica também é uma mentira da realidade. Não é? Você cria uma coisa que não é a verdade. Olha, é que eu estou com o pensamento aqui que eu preciso falar. Verbalizar. É tudo mentiroso, então. É tudo mentiroso. Ela ri ainda. É tudo mentiroso. Mas você vê, né? É uma ilusão realmente dos sentidos. Então, o que o mágico faz? Tem uma coisa chamada misdirection, que é uma técnica. Você desvia a atenção do espectador pra um ponto enquanto você tá lá fazendo outro negócio. O vendedor, ele faz isso. Ele desvia a tua atenção pra que você olhe os benefícios do produto e não a parte que pode vir a dar algum problema, alguma coisa assim, entende? Ou que é a parte do custo, que às vezes é muito grande. A gente tá adorando. É um misdirection. Direction é um arranjo social. Isso também, né? É uma adaptação social. Mas não é mentira. Eu tô adorando esses nomes. Eu vou começar a praticar mais um pouquinho. Diga, Zé. A questão de vendas é uma das coisas que a gente percebe ao longo do tempo. Você deve trabalhar muito com isso. Bastante, bastante, bastante. São pessoas que não têm as habilidades que um vendedor precisa ter. Então, o vendedor é uma profissão e ela é aprendível. Então, pessoas que não têm as habilidades necessárias pra poder cumprir as funções de vendas, ele pode começar a mentir pra conseguir ter os seus objetivos. Pra conseguir ter as vendas. Aí é um problema mesmo, sabe? E isso tem um problema que é o oposto. Que é a questão ética, né? Eu sou errada. Eu vendo mentira, né? Em função da história que a área comercial tem ao longo dos anos, no mundo como um todo, a gente tem aquela visão do vendedor, camisa aberta, correntão no peito, aquele vendedor mentiroso, né? Aquele labiador, né? Aquela pessoa que passa a lábia, né? Passa a lábia. Isso já acabou, né? Os vendedores estão falando de vendas. Tem que ficar com propriedade. Só que o que acontece? O consultor. Nós, do lado do comprador, o comprador tem medo de comprar. Porque ele não sabe se aquilo é verdade. Claro. E as coisas são bem caras aqui no Brasil também, né? Pra você errar na compra, né? Então, assim, existem os dois lados. Você não compra do primeiro vendedor que aparece pra você. Você vai acreditar nele. Por que você não acredita nele? Porque você já tem aquela ideia de que o vendedor... Isso, porque ele já está te mostrando a parte positiva só, né? É um enroador, né? Então, o que acontece? Existem técnicas e habilidades que é possível o vendedor adquirir, assim como o próprio comprador, de conseguir fazer uma venda com competência. A gente consegue identificar o mentiroso? É que tem gente que é muito ruim mentindo, né? Não é bom ator, como a gente fala, né? Isso daí não é bom ator. Na verdade, assim, fica mais... Por exemplo, vou colocar numa situação de um casal, né? Eu acho que a primeira questão da mentira, naquela pergunta anterior que a gente fez aqui, eu acho assim, você contaria ou não contaria? Acho que você tem que ver se aquilo vai provocar algum dolo, algum dano, né? Pra pessoa. Se contar pro casal que vive bem e se um já traiu ali. Exatamente. Então, acho que tem que pensar um pouquinho antes e se colocar um pouco no lugar. Consequência. Consequência, né? Porque a consequência, se eles vão aguentar, se aquele é o momento, enfim. Agora, dá pra perceber como uma pessoa está mentindo? Talvez a psicologia forense poderia explicar melhor pra gente. Mas pensando no... Parece que os detetives têm o dom também, né? É, pensando nos relacionamentos, quando a gente está mentindo, o Ciro talvez possa me ajudar melhor, por ser do sistema involuntário, a gente começa a falar e a gente tem um taquicardia, sudorese, às vezes as bochechinhas ficam vermelhas. Os olhos desviam pra um certo lado do que pro outro. Os olhos desviam, né? Então, acho que mais de 60, 70% da nossa linguagem é corporal, né? Não é pela fala. Então, se ali, naquele momento, está acontecendo uma mentira, no casamento, por exemplo, e a gente tem um convívio com aquela pessoa aí que está acostumada a conversar, se ele está ali gaguejando, falando, dá pra você talvez ter uma percepção, não é uma certeza. Desconfiar, mas não... Uma desconfiança. O que a Tati está falando é verdade, assim, essa linguagem corporal denuncia... Tem um aparelho, chama detector de mentira. Isso, né? Que medica a frequência respiratória, a frequência cardíaca, a condutividade elétrica da pele, né? Embora isso seja treinável, a maioria das pessoas não fez esse treino, né? Ah, então dá pra disfarçar isso aí também? Porque tem gente que gana, né? E de novo, e de novo, as mulheres são mestres. A mulher é biologicamente preparada... A mulher é biologicamente preparada pra não mover um músculo. O homem não consegue, o homem é uma dor. Nem tenta. Eu consigo falar... Raramente você vai ver um homem falando assim, olha pra mim, olha aqui nos meus olhos e fala. Isso. Isso é coisa de mulher. De mulher. Porque a mulher, ela é experta em ler funções, vê o seu olhinho se mexe na hora que o cara tá mentindo. Você tá mirando pra lá, olha pra mim, não olha pro lado não, quando eu falo pra você. Olha os maridos aí que estão assistindo. Quando a sua mulher chegar pra você e falar, olha pra mim e fala olhando no meu olho, aí lascou. Porque ela vai... Não sei por que estão todas as câmeras com um sorrisinho no rosto. O Diego, o Alê, o Copaz, estão todos assim. E atrás das câmeras, você já viu como eles estão assim? Eles estão assim, se escondendo atrás da tela. Eu acho que o Giba também ali do lado do... E o Juninho também, né? O Juninho que tá rindo daí que eu tô vendo. Então a gente tem o dom de... Mulher é detector de mentira. Por uma questão cultural. A gente mente bem como diz... Não, não, cultural evolutiva. É uma questão biológica. Sobrevivência. Vamos pensar nos nossos... Na história. Na história do ser humano, na história da humanidade. A mulher, ela tinha que cuidar dos filhos enquanto o homem era o caçador, né? Exatamente. E ela era absolutamente frágil. O troglodita de então, ele tinha poder de vida e morte. E mais, na questão dos casais, a separação literalmente significava a morte da mulher e da sua prole. Então até hoje, a gente costuma se dizer, né? A separação é uma... Não, pra mulher é uma coisa terrível. E naquela época, Silvia, que as mulheres não trabalhavam, não tinham dinheiro, E a mulher iria fazer o quê? Vai morar, voltar pra casa da mulher. Pra ela era muito difícil. Não, dificílimo, né? Era uma morte, inclusive social. Então é uma coisa muito complicada. Por isso que ainda, talvez, por isso que ainda herde... Ela manipulava situações pra que ficasse... Porque o poder, onde estava o poder? No dinheiro. Quem tinha o dinheiro? O homem. E aí, a mulher, ela dependia do dinheiro do homem pra ela sobreviver. Então, em qualquer situação mais delicada, ela tinha que mentir, ela tinha que manipular, Pra ela conseguir comprar uma coisa. Ela não perder aquela posição que ela tinha, não perder a situação em que ela vivia. Perfeito. Então, pra ela conseguir comprar uma coisinha pra ela, como o dinheiro não vinha da renda dela, que ela não tinha, Ela tinha que convencer a outra pessoa, o marido, pra que ele comprasse aquele objeto que era o objeto de desejo dela, E pra isso ela tinha que ficar lá, né? A autonomia feminina, a autonomia da mulher, é uma coisa muito recente. É um fenômeno muito recente. Ela foi, inclusive, assim, e ela foi colocada... Eu trabalho muito com medicina, que a gente chama de integrativa, Que junta a medicina não convencional, né? Fitoterapia, homeopatia e tal, com a medicina convencional. Então, eu trabalho muito com estresse, com fadiga, com estafa. E a gente percebe... Nossa vida de hoje. É bastante. E o que a gente percebe, na mulher, é que ela tá sofrendo muito isso, porque ela foi jogada num universo masculino, competitivo... A gente tem que fazer vários papéis. Mas ela é mulher. A gente tem vários turnos. Isso, exatamente. E nós não somos competitivas. E não somos competitivas, assim. Então, ela não foi... Olha, no homem, tem pesquisa científica que comprova isso. Por exemplo, alguém te sacaneia, alguém faz uma maldade. Aí você quer o quê? Se vingar. Isso. No homem, no homem, áreas de prazer são ativadas. Isso é equipamento médio. Na mulher, não. Uma sensação fora do comum. Eu quero ferrar o cara. Para o homem, é a história da humanidade. É vingar. É do homem defender. A nossa não é a vingança... O fato que se come frio, a gente vai bem... Exatamente. Não, para nós é muito sofrido. A mulher não foi... Olha as brincadeiras de mulher. É casinha, é boneca, os homens já é sempre luta, disputa, né? É diferente. Nós somos criados de forma diferente. Por isso, os artifícios que nós usamos socialmente são diferentes. Então, a mulher, ela mentir melhor. Instintivamente, eu diria. Porque por mais a geração de computadores, de jogos, ainda são os meninos que prumam para esse lado quando são pequenos. A gente, não. A gente continua brincando de casinha, de boneca, de cabaninha. E nas traições... A diferença básica da mulher, diante de um período, de uma coisa de estresse, é que ela coloca panos quentes. Ela é contemporizadora. Contemporizar é próprio da mulher. Brigar, lutar, bater é próprio do homem. É da natureza. Claro, não é 100%, mas é uma tendência masculina a ir para o pau. E é uma tendência feminina a contemporizar, a botar panos quentes. Logo, mas mulheres somos os melhores profissionais. Eu concluo. Eu acho que as mulheres... Jamais eu vou discutir a superioridade feminina. Olha, eu tinha um amigo que falou o seguinte. Olha, as mulheres são superiores em tudo. Elas trabalham melhor, elas têm melhor poder de concentração, elas se relacionam melhor. Isso faz mais coisas, várias coisas ao mesmo tempo. A única coisa, só não tenta entender. Se você não tentar entender... Quem é esse, gênio? Quem é esse, gênio? Eu, amigo. Adoro. Não, 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 não. Se você não tentar entender... Ele disse assim, as mulheres foram feitas para ser admiradas e amadas. Só não tenta entender. Porque a complexidade da mulher varia 24 horas por dia, segundo seus hormônios. 28 dias do mês, flutuando todo dia. O amor... Não, é biológico, gente. Não tem como. Eu não estou julgando. Vai ser o que está falando. Vai, vai. Não sou eu, não é. É a constituição feminina. E o homem? O homem é aquele defô, aquela coisa. Aquela coisa aflete. Aquela coisa aflete. Vamos ver mais uma tela? Vamos ver mais uma tela? Joga aqui para mim no telão, Moriquinha. Olha lá, pintou um programa super legal e você quer faltar no emprego. Tudo bem mentir que está doente? Vamos para o nosso coach aqui. Vamos para o lado. Tudo bem mentir que está doente? Não, não. A gente falando do mundo profissional, tem que assumir as responsabilidades e usar os artifícios que cabem da honestidade da empresa, dizendo, eu preciso de um dia livre, eu preciso... estou me dedicando bastante para o meu trabalho, procurar trabalhar em empresas que sejam adaptáveis às suas necessidades. Se é isso algo necessário para você, você precisa trabalhar em uma empresa que não monitore o tempo trabalhado, mas os resultados que você entrega. Então, o mundo moderno está indo para esse caminho. A gente não quer mais funcionários que trabalhem das 8 da manhã às 5 da tarde. E que talvez trabalhem até dentro da empresa, né? Que ficam lá... 5 horas ocioso e 3 horas realmente trabalhado. Exato. A gente quer pessoas que cumpram e entregam resultados. Se estiver entregando resultados, não há problema nenhum chegar e expor isso para a empresa e dizer, olha, eu tenho um compromisso pessoal e eu vou tirar o day off. Ótimo ele ter falado. E só lembrando, gente, que essa pesquisa que a gente está apresentando aqui para todos é uma pesquisa que foi feita no ano passado pela revista Super Interessante. Para onde eu olho aqui? Para o Diego. É uma revista Super Interessante ano passado com 10 mil internautas. Então, esses números que a gente vem apresentando não são da nossa cabeça nem essas perguntas, tá? O que me leva a perguntar para vocês? Eu tenho uma entrevista de emprego, eu estou pleiteando um outro trabalho. E aí, desse outro trabalho, eu vou ter que faltar no meu. Porque a hora da entrevista no outro é bem na hora do meu trabalho. O que eu falo no meu trabalho fixo? Eu falo, sabe o que é, chefe? Estou indo pleitear um outro emprego para ganhar mais? Jamais. Jamais. Oh, que bom. Estou indo só. Do doutor. Não, jamais. Isso é uma questão de sobrevivência, né? Não é? Não. É uma manipulação. É mentira. Eu sei que eu não vou fazer isso. Isso, você sabe. Eu sei. Como é que você diferencia, de novo, a mitomania? A mentira patológica que eu não sei. Na mentira em que eu decido, falo, não, eu vou mentir. Eu sou livre, livre, livre para mentir. Aí eu decido se eu quero mentir ou não. Não é um julgamento. Aí eu não vou pensar só no certo ou no errado, numa coisa infantil, de mentir ou não mentir. Não, eu vou pensar nas consequências, eu vou pensar nos custos, eu vou pensar no meio ambiente, por exemplo, no meio ambiente de trabalho, eu tenho essa liberdade, falar para o meu chefe, eu estou descontente com o trabalho, você pode contar comigo, mas eu estou em busca de outros desafios, de outras oportunidades. Não, não tenho. Aqui a regra é mentira. De cabo a rabo, de baixo em cima, todo mundo lente. É péssimo esse ambiente de trabalho, né? Então. É péssimo esse ambiente de trabalho. Mas eu tenho que entrar no jogo, eu preciso sobreviver. Você finge que acredita, eu finge que fala a verdade, você finge... É um bando de finge que finge que finge. É mentira patológica, definam o que é mentira patológica. Você já começou falando aqui para mim. A pessoa não tem essa consciência de que sabe que é uma mentira, ao contrário de alguém que fala, ó, estou indo ao médico hoje, ao invés de estar indo ao médico de trabalho. Na verdade, todos nós construímos falsas verdades. Às vezes a gente está cansado de ser a gente, né? Dá um tempo, né? Viver bom, mas não precisava ser todo dia. É chato. Então, é muito chato. Então, aquele dia você começa a se fantasiar no carro, que virou super-herói, que é isso, que é aquilo, que fez, que viajou, que aconteceu, que falou, blá 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 blá. E depois você volta. Tudo bem, né? Isso é uma saídinha, você deu uma respirada nessa vida que às vezes é pesada e tudo bem. Agora, o mentiroso patológico, não. Ele cria essa realidade e permanece nela, né? Então, ele não consegue mais sair, né? Ele não consegue fazer uma revolução interna. Em geral, são pessoas com uma autoestima, com um humor próprio muito baixo. É doença. É doença. É doença. Embora não seja categorizada, é doença, mas assim, ela não está descrita com o código. Não existe um código mitomania, né? Não existe. Só uma mania. Não, mania é outra coisa. Ah, tá. Mas aí a gente tem que ver o que está por trás e dar outros diagnósticos. E é genético? Não necessariamente. É social? Não, não, não. Talvez eu veja meu pai mentindo e veja que ele se dá bem e eu faço igual. Não, existem algumas pesquisas que dizem que os mentirosos patológicos têm alteração na substância branca do cérebro. Então, tem uma motivação neurológica. Tem outros estudos que percebem uma tendência maior também genética. Mas a gente não pode esquecer que nós somos produtos tanto da genética quanto do nosso meio. Ciro, um mentiroso patológico, você consegue me exemplificar, por exemplo, assim, o que um mentiroso patológico faz, por exemplo, com a família? Então, é... Nível que chega. O cara mentir que está trabalhando, por exemplo, e não estar trabalhando. Ele cria uma realidade paralela, entra nessa realidade paralela e permanece nela. Ele fica naquilo. Ele não sai daquilo. Ele é prisioneiro daquilo. Mas eles são sedutores, ao extremo. Ao extremo. Por exemplo, aquele Marcelo Nascimento Rocha, aquele que a gente viu na matéria do Galassini, que ele chegou a falar que era filho, eu vou falar o nome, do dono da Gol. E ele engrupiu a Mauri Júnior, dando entrevistas que estamos com vários Boings agora, 737, sei lá qual que ele falou ali, e o Mauri comendo com arroz e feijão. Aquilo é patológico, né? Então, se ele realmente acredita, se ele vive, a gente só saberia conversando com ele. Porque, assim, se ele vive isso... Ele foi preso por isso. Então, mas se ele vive internamente essa realidade, ele não consegue sair dessa realidade, isso é patológico. Agora, ele pode ser um grande pilantra. Sim. É outra coisa. É um indivíduo que tem uma grande facilidade de engrupir, de manipular, de mentir. Eles são sedutores, eles têm essa característica. Então, nesse cara, sim. É diferente do estelionatário. Então, o patológico é diferente do estelionatário. O estelionatário tem um problema de caráter. É um desvio de caráter. E é diferente do mitômano, né? Não é mitômano. É diferente. Na mitomania, indivíduo é prisioneiro. Tem essa diferença também. Na mitomania, indivíduo é prisioneiro daquele universo. Às vezes, não precisa ser um dono de uma companhia de aviação. Às vezes, são outras coisas, outras mentiras pequenas que ele cria para aquilo. Tem tratamento? Tem, dependendo da base... Olha, falar... Eu até gaguejo quando falo em cura e medicina. Fala, 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 fala. Entendeu? Até gaguejo. Porque cura e medicina é muito pesada. É muito pesada. A gente consegue... Tem conceito. Tem conceito. Pode melhorar, pode aprimorar. Com remédio, sem remédio. Os melhores tratamentos hoje, para qualquer transtorno mental, é uma conjunção de medicamentos que não podem... Não precisam ser necessariamente os clássicos, os antidepressivos, mas você pode usar homeopatia, você pode usar fitoterapia, como psicoterapia. Mentira tem a ver com ansiedade, não. Tem? Tem a ver com ansiedade. Pode ser uma redução da ansiedade. Todo mundo é ansioso hoje em dia. Inconsumidade. Você reduziu os problemas. Resolver os problemas rapidamente. É, então... Resolver rapidamente, você vai lá na mentira... Agora, tem uma mentira que a gente não abordou aqui, que eu gostaria de colocar, que são as verdades absolutas que a humanidade nos contou. Jung já dizia isso, que seriam as coisas que estão no inconsciente coletivo. Não podemos cumprir. E que acabam sendo limitadores... É, vamos colocar uma do consciente coletivo. Mentira tem pé na curta. É. Mentira tem pé na curta. Então, tem várias, né, que limitam. Por exemplo, é mais fácil um camelo passar para o buraco da fechadura do que um rico entrar no reino dos céus. A pessoa, quando monta seu plano de vida, ele se limita por essas verdades absolutas que em alguns momentos são quebradas. Alimentação, nutrição, tem um monte que foram quebradas nos últimos tempos. Teve gente que foi quase queimada porque queria dizer que o mundo era redondo e falaram que não era redondo. Então, assim... São essas verdades absolutas que a gente... Que fazem com que... Completamente mentirosas. Exato. E as pessoas acabam tomando ações estratégicas, decisões de vida, decisões completamente baseadas em verdades absolutas que são mentiras. Na psicoterapia cognitiva, tem uma coisa chamada assim, é raciocínio tudo ou nada. Sim ou não. Esse é um grande problema. Essa é uma mentira para você mesmo. Sim ou não. Porque dificilmente as coisas vão ser sim ou não, tudo ou nada. É verdade. As coisas têm uma intermediação. Eu adoro o meio termo. Os grandes desafios do mundo empresarial é quebrar, às vezes, crenças limitantes que a gente fala e extrapolar ao máximo. Como é que o Brasil está nessa posição? Porque, assim, às vezes eu sinto que o Brasil está muito atrasado. A mentalidade do chefe, do diretor, do dono de uma empresa está muito atrasado. Por exemplo, até com esse negócio de trabalhar em casa, home office, ou você trabalhar o que você realmente rende. Tem várias coisas que limitam. Convenção do trabalho ainda está meio antiga. Nessa questão de modelos novos, a gente tem leis trabalhistas de séculos passados. Que vigoram. Que vigoram até hoje. Que vigoram hoje. Que ainda são vigoradas hoje. Que limitam o livre trânsito de mudanças em modelos de trabalho. Para melhor. Para melhor. Não tem a dúvida que é para melhor. E, com relação a outros aspectos, acho que o Brasil tem acompanhando os avanços do mundo em termos de modelos de gestão, modelos. Nós temos, por exemplo... Não adianta ser cultural. A gente tem que acompanhar. Não adianta se o Brasil é mais machista, mais feminista. Tem que acompanhar. O mundo corporativo exige muito essa questão por uma questão ética. A transparência. Olha só. As empresas, essas grandes empresas, elas estão trabalhando muito essa questão da transparência, da honestidade, da confiança. E isso começa a permear também o perfil dos funcionários. Então, a gente estava falando do vendedor. E uma das coisas que eu gostaria até de enfatizar, que eu não pude falar naquele momento, é que o vendedor hoje ele tem que ser honesto. Então, por que isso? Porque a grande riqueza do mundo corporativo hoje é confiança. Se o cliente não confia em você, você não tem a sustentabilidade do negócio. Então, assim, o vendedor tem que ser honesto, ele tem que conhecer o seu produto, avisar o seu cliente e dar suporte. Porque hoje, com as redes sociais, todas as empresas têm lá sua fanpage e o cliente entra lá e na hora ele escreve e o cara tem que reagir ali com transparência. Então, isso hoje, eu acho que até pela crise que nós estamos passando no nosso país, eu acho que nós estamos começando a perceber que nós vamos ter que lidar mais com a realidade, porque isso é o correto, isso é o saudável. Quanto mais a gente se aproximar da realidade, usar menos os artifícios das mentiras, das omissões, das manipulações, vai ser melhor para todo mundo. Porque todos nós vamos poder saber com quem nós estamos lidando, quem sou eu, qual é o meu limite, eu não preciso mentir num currículo, eu não preciso mentir, Você tirou aqui que eu precisava falar essa do currículo, gente. Nem no relacionamento. Nem no relacionamento. Olha, eu sou isso. É pegar ou largar. O que você quer que eu faça? É você que gosta ou não gosta. Eu não vou ficar mudando. Eu não sou uma... Porque nesse contexto, hoje as pessoas criam muitas expectativas, porque está lá na mídia, então está lá fotos lindas, maravilhosas, lugares incríveis, experiências maravilhosas. Então fica uma expectativa muito grande quando você vai ali para o relacionamento para a realidade, a pessoa dá uma... Tem gente que nem consegue passar da rede social para a realidade. Não, às vezes ela não consegue nem passar alguns encontros com a pessoa, porque a realidade ali não está compatível com... Se os aplicativos falassem, tem o do Tinder, falou assim, você já saiu com muita menina feia até chegar na peita, né? Você ia falar, é, mentira, né? Você falou, como é que eu sou linda, como é que tá, quando você vai encontrar não é bem aquilo. O produto não é aquilo que está vendendo. Não é aquilo que está vendendo. Sobre esse negócio do currículo, eu tenho até uma experiência uma vez, e eu nunca mais fiz isso na vida, eu fui, coloquei que eu tinha, que eu sabia falar inglês. Na verdade, eu tinha feito três níveis de inglês, coloquei que eu sabia falar inglês. O entrevistado, o entrevistador começou a me perguntar coisas em inglês na hora. Sim, sim. Foi terrível, foi terrível, foi terrível, foi terrível. Nunca mais eu brinquei. Eu falei, sabe falar inglês? Não, tem o níveis tal de inglês. Com relação ao currículo, desde os dados pessoais até a experiência profissional, tudo, o pessoal altera a coisa. Então, assim, altera o número de filhos, se é casado, se não é casado, omite também o lugar onde mora, porque tem medo que isso atrapalhe a contratação, idade, a idade. Eu ia falar da idade. Por exemplo, o tempo de período, o período que você ficou trabalhando, porque às vezes você fala, ai, ficou muito pouco tempo, acho que eu vou colocar um tempinho a mais. Porque ninguém confere, ou confere? Confere? Opa, hoje as empresas, justamente porque elas já sabem que isso é do ser humano, A própria rede social denuncia isso. A rede social, aliás, é um ótimo currículo, né? Ela pede, por exemplo, certificados, né, para se respaldar. Liga, sim, para as outras empresas para perguntar. Viu, gente que está em casa, não mente no currículo, não. Não mente, não. Olha, tem que sempre se respaldar na verdade, porque quanto mais sincero você for, mais chance você tem realmente de passar, porque hoje a empresa não quer uma pessoa que já está te enganando antes de entrar. Porque quando ela chegar lá dentro, ela vai manipular também. Elas vão em coisas que são numeráveis. Fez ou não fez? Isso é muito claro. Sim ou não? Não, isso não dá para... Isso é mentira, né? Agora, existe uma adaptação social, por exemplo, de um vendedor que deve tentar ser um consultor o máximo possível. Existe a necessidade da gente manipular muitas vezes os nossos relacionamentos por uma questão de adaptação. Para que eles durem, né? Para que eles durem, né? Para que você sobreviva. Nós estamos em aglomerados humanos. Social, né? Social, mas com muita gente. Nunca teve tanta gente. É muita gente. É demais esse céu, né? Então, dentro desse aumento de número de pessoas, você vai ter um aumento da competitividade e é natural que as aptidões de relacionamento social sejam bem valorizadas. O que leva necessariamente a uma manipulação. Se eu quero me dar bem com as pessoas, eu tenho que aprender a manipular. Então, a nossa cultura está pedindo isso. Do ponto de vista do entrevistador, existem técnicas que você pode usar para poder entender se aquele currículo é verdadeiro ou não. Uma das técnicas que se usa... Como um detetive, né? Detetive sabe quando está ali em entrevista. É pedir para ele contar casos sobre aquelas situações reais. Me conta um pouco mais. Conta o caso real. Aí já é. Aí você percebe que não tem consistência naquilo que você está falando. Gente, olha, papo bom. Agora é verdade, por favor. Acredita em mim porque esse programa é ao vivo. Se não, eu quero para as pernas da Michelle lá no Master. Papo ótimo. Muito obrigada pela presença e pela colaboração e contribuição de cada um de vocês. Porta daqui do programa Assembleia Debate abertas para vocês. Eu acho que esse assunto de mentira rendeu e talvez renda aí até mais o programa em 1º de abril. Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos. O programa Assembleia Debate termina aqui. Mas a gente volta semana que vem e eu espero vocês. Até lá. Tchau. 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 Tchau.